Oi pra você que me conhece, eu sou o Thiago Reis e finalmente com um tempo, vou dizer assim, um negócio na mão, mas hoje sai, molecada, hoje sai a primeira lavagem do meu R8, galera, desde quando eu comprei esse carro, eu não lavei ele ainda, galera, e já vai fazer uns dias que tá assim, Londrina, ó, não sei se vocês acompanham em store, se você não me segue, segue lá agora, T-ReyesonT, tá? Segue porque a gente posta muita coisa que tá rolando e olha aí, ó, não para de chover, inclusive tava tudo molhado de manhã que choveu hoje aqui, só que mano, na moral, eu preciso lavar o carro, vai acabar encardindo, ó, olha aqui, ó, não sei se vai pegar na câmera, olha a situação que tá o carro, ou seja, a gente já desmontou na oficina, colocou escapão, fez tudo e não lavei o carro ainda, tá ligado? Então hoje vai ser a primeira lavagem dele, tá? Lavagem simples, uma lavagem comum e depois, mais pra frente, eu tenho uma lavagem, não é lavagem, é uma vitrificação que chama, tá? Que é a BMW, né, a Euriport aqui de Londrina, junto com o meu parceiro da Vic One, tá? Que agora eles têm, esse cara é foda, tá ligado? Ele contratou lá um negócio lá e ele tem tipo um negócio que coloca película, faz vitrificação no carro, Então eu vou fazer essa vitrificação com ele em breve, então é o seguinte, vamos pegar agora, vamos levar o carro pra lavar, tô indo lá no meu parceiraço, meu troteiro de antiguidade do meu mano Costa, tá? Que tá comigo já desde a época da loja, tá ligado? Parceiraço demais, então, Costinha, tô chegando aí, ele mesmo ainda nem viu o carro, falou pra mim, Thiago, traz o carro aqui, pô, vamos lavar, deixa eu ver o carro, não vi o carro ainda, por que que ele é um carro? É muito bonito, tá ligado? Chama atenção. Então eu vou lá no Costa agora, costeira, vamos dar um talento, que ele tem aquele bagulho de espuma agora legal, e véi, cê tá louco, mano, olha dentro do carro, olha isso aqui, tá muito sujo, tá ligado? Então como é um xodózinho, a gente vamos lavar. Uh, que reduzida gostosa. Bom, galera, tô chegando aqui no Costa, é a primeira vez que o Costa vai ver o carro, e é a primeira lavagem do carro também, mano. Vamos ver se ele tá aí também, né? Cê gosta, Costa? Caralho, negão. Parou? Louco, hein, mano? Cê é louco, miado, uma água estranha na costa. Deixa eu dar um esfriado que eu vim encoxando o nego, que arrepia. Hã? Só de boa ou não? Boa. Aí, ó, chegou meu cameraman. Ô, Costa, seguinte, como cê tem a espuminha, tem um negócio aí, ó, olha a situação do meu carro. Tá feio, negão. Olha, eu vou falar pra cê, é a primeira lavagem desse carro. É, nunca lavei. Você falou, ó, o Costa falou que vai gravar o vídeo. Ué, vou gravar o vídeo. Vai gravar mesmo? Vou gravar. Quantos inscritos do Costa? Mais dois mil já? Dois mil já. Rapaz, dois mil inscritos já, ó, só aqui fazendo vidinho, lavando o carro, fazendo os bagulho, mano. É isso que eu falo. Pra começar tem que fazer o quê? Começar. Começar, ué. É simples. Você também começou assim. É, não tem o que fazer. Tem que começar do um e pronto, galera. Olha a situação, Costa. Tá feio, negão. Não, tá muito feio. Costa. Mas quanto pop, os capazes de... Nossa, olha, Costa, eu vou falar pra você, parece um Lamborghini, te juro. É que massa, hein? Muito bom demais. Galera, então vamos sentar o... Eu vou esperar dar até uma esfriadinha pra gente colocar ele ali e sentar o dedo, molecada. Vai ser a primeira lavagem oficial do meu Audi R8. Vai ser a primeira lavagem oficial do meu Audi R8. Vai ser a primeira lavagem oficial do meu Audi R8. Bom, rapaziada. Depois de cera, shampoo, sabonete, com espuma. E lá, 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 chegamos ao veredito, molecada. Que bonito que ficou o carro lavado, Costa. Nosso carro sujo já era bonito. Caraca, galera, a gente tava aqui em off aqui, tá ligado, enquanto os moleques tavam passando o paninho, deixando ele bonitão. Que eu tô aqui com o Costa lavando o carro, cara, desde o meu primeiro Audi. O Audi A3. Quem lembra do Audi A3? Lembra, James? O Audi A3? Quem é das antigas, não lembra, né, Baterco? Então tá aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Ó, passou pretinho. Lavou a roda. Fez polimento. Polimento não, como que é o nome? Passou a serinha, né? Passou a serinha. Ó a interna agora do carro. Ai, jet-seira. Não, não, rapaz. Lavou. Teca, aperta o botão ali do motor. Abre ali. Pra vocês verem o motor. Nossa, o motor ficou lindão, hein? Vem ver, James, o motor que você não viu ainda. Nossa, o bagulho é bonito, hein? Você gosta de ver 10? Nossa, é top demais, cara. Vou abrir aqui pra você ver. Não tem melhor. Ai, pesado essa... Ai, ó. Nossa senhora, o Baterco. Ó o bagulho aliado. É sensacional demais, né, Costa? Olha esse bagulho, mano. Olha, ia. Mas limpou isso aqui, galera. Fiz questão. Não deu mesmo limpar essa parte. Foi. Pra ver que limpei bonitão. O bagulho é tudo no freio de carbono, né, Thiago? Tudo, ó. Lindo trocado. Olha, tudo, tudo. Tudo revisado, terceira revisão. De verdade, o carro tá... Mano, tá show, show, show. Teco, dá a partida aí. Ué, tem até a buzina. Pisa no freio. Ó o barulho. Não tinha visto o barulho, né? É a hora que eu cheguei só, né? É, você forra. É, toque, é, toque. Hã? Então, o pico. Deixa o óleo subir, você dá uma... Uma pisada. Olha. Gente do céu. Vai, vamos ver a reação. Vamos ver. Vai, Teco. Fica aqui, senhora. Fica ali, ó. Vai, Teco. Parece uma Ferrari. O bagulho é louco, viado. Você tá maluco, mano. Teco, a hora de ir embora. Olha, eu vou colocar a GoPro. Vou dar uma esticadinha com o negócio. Fechou? Costa, obrigado. Tá? Quem quiser, ó. Segue o Costa lá. Tá com o canal, né, Costa? O canal. O Costa. Segue lá, galera. Dois mil seguidores lá, meu irmão. Vai, dá risada pra vocês verem. Dois mil seguidores. Segue lá, quem quiser também, né, mano. Trazer o carro aí pra lavar, fazer uma manutenção também. Traz aí que pode dar um talento. Fechou? É isso. Vamos dar uma acelerada agora. Vou pra casa dos moleques gravar. E é isso, rapaziada. Você é louco. O carro ficou top. Mano, velho. Esperei ficar de noite. Olha o barulho desse carro. Ai, caralho. Olha. Nossa senhora. Você tá doido. Mano, muito bom. Esperei ficar de noite. Porque eu não tinha filmado o carro de noite ainda. Vou até acender uma luzinha aqui, ó. Mais outro. E vai acendendo todas as luzes. Aí. Vou dar uma melhorada, mas, ó. Esqueção de pegar a berrinha de noite. Mostrar o carro um pouco de noite também. Que a gente não grava muito de noite. Mano, o carro é sensacional. Tanto de noite, de dia. Eu fechei esse vidro aqui. Eu vou fechar o outro. Aí. Porém, aí, ó. Ó o barulho. Diz que eu tô dentro do carro. Olha a reduzida desse carro, velho. Você tá maluco. É. Cara, eu tô... Ainda tô apaixonado pelo carro, tá ligado? É. Você tá... Ó, ó. Olha. Você vem acelerando, filho. Os caras que tá atrás, saem de trás. Porque, mano. O ronco... Parece uma moto. Parece uma moto. Parece que você tá vindo de moto. Bom, galera, é isso. O carro tá limpinho, tá ligado? A gente foi lá pra casa. Gravei pra caramba. Um monte de gente gravou o carro hoje. Tô feliz demais. Ó. Nossa, que delícia, velho. Que carro forte, mano. Você é louco. Ó, você chega aqui, ó. Aí você freia um pouquinho no freio. Ele vai reduzindo. Aí ele tá reduzindo, então, ó. 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 ÓVACA! ÓVACA!